Olá, aqui quem fala é a Maiara Souto. Eu sou jornalista do NCC Total e esse é o podcast Resumo do Dia. Aqui você vai conferir as principais notícias dessa quinta-feira, dia 26 de agosto. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer desse tipo de atitude. Com essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. Prefeito de Criciúma será denunciado ao Ministério Público de Santa Catarina por discurso homofóbico. A decisão do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, de demitir professor de artes que expôs o clipe etérea do cantor crioulo durante uma aula em escola municipal está repercutindo. Na noite de ontem, quando ele confirmou a demissão do professor, Salvaro usou o termo viadagem para definir o que, na sua opinião, estava ocorrendo na sala de aula. Um grupo denunciará o prefeito ao Ministério Público de Santa Catarina por homofobia e promoverá um protesto no próximo sábado. E um tweet sobre um menino desnutrido em Joinville deu o que falar na internet. A nutricionista Verônica Petri Nunes desabafou em uma rede social sobre o atendimento de um menino de 10 anos em estado de desnutrição. Ela diz que a situação provocou desespero e tristeza. Felizmente, a população se comoveu com o caso e está procurando Verônica para auxiliar a família do menino, que passa por uma situação delicada economicamente. Leia a história completa no NSC Total. E a proibição de corrida de cães foi rejeitada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O texto alterava o Código Estadual de Proteção de Animais. Na justificativa da proposta, o autor argumentou que as competições causam danos físicos e bicíquicos aos animais envolvidos. Em maio deste ano, uma corrida clandestina de cães foi interrompida em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Agora o ICMS varia. Cresceu a arrecadação do ICMS em cima de uma ganância. Entendo que os estados têm problemas financeiros, entendo. Mas antes do estado, o povo. E o governo de Santa Catarina reage a acusações sobre preço de gasolina e faz alerta para que pessoas não caiam em fake news. Em uma publicação nos perfis oficiais, o governo esclareceu que, desde 1988, Santa Catarina mantém o mesmo índice de ICMS sobre a gasolina, que é de 25%. Ao longo das últimas semanas, outros estados também se manifestaram explicando a política de preços. Os governadores viraram alvo preferencial das críticas pelo custo de combustíveis depois de terem sido acusados pelo presidente Jair Bolsonaro de serem os responsáveis pela alta de preço nas bombas, que chegou a subir no país 27%. E o cantor Criolo se manifestou sobre a demissão de professor em Criciúma. No texto, o Criolo afirma que, mais uma vez, o clipe e o documentário da música etérea, que tem a participação de representantes de coletivos LGBTQIA+, nacionais, abrem espaço para o debate na sociedade brasileira. Ele também lamenta a demissão do professor e fala sobre quebrar padrões da sociedade brasileira. E um triste e assustador crime aconteceu ontem em Santa Catarina. Um homem matou a ex-companheira Facadas e acabou sendo morto pelo irmão da vítima. Thaís Correia Lemes da Silva já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo a polícia militar, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ao presenciar o homem atacando a vítima, o irmão de Thaís tentou salvá-la atirando com uma espingarda calibre .22. De acordo com a polícia, ele disse que não sabia se tinha acertado o ex-companheiro da irmã. E o podcast Resumo do Dia do NSC Total está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Mais informações você confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais!